Amo teu irmão A palavra de ordem é união Hum, camarada A palavra de ordem é união Pois com o povo de Ano Unido O Correio e a Limo não vencerá Pois com o povo de Ano Unido A independência chegará Por isso eu digo Ei, irmão Amo teu irmão Ei, ei, irmão Ajude o teu irmão Pois não veja nele a cor que ele tem Vê nele somente o angulano Angulano Ai, camarada A palavra de ordem é união Ei, camarada A palavra de ordem é união Oh, camarada A palavra de ordem é união Oh, camarada A palavra de ordem é união Oh, camarada A palavra de ordem é união O que é isso? 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 O que é isso?